Olá pessoal! Bem-vindos ao meu primeiro vídeo. Estamos aqui hoje com o Reveratel. E vamos começar hoje a fazer o primeiro Let's Play. E vamos jogar o quê? Spin Runners. Complemento no Let's Play. Oh my God. Isso faz ser giro. Quero saber que agora vai ganhar. Eu acho que vou ser eu. Faz jeito? Eu quero ver isso. Isso é o que eu quero ver. Ai! Ai! O que eu estou fazendo manha? Ai! O que eu estou fazendo manha? Ah! Alguém abriu aqui. Oh! Não! 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 Ah! Já foi! É que eu vou dizer isso aí. Isso aí eu. Mas me odeio ter. Eu só tenho uma coisa. Na próxima vez não vai ser a mesma coisa. Não. 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 Eu acho que todos não vamos ter sorte. Já não sei. Ei! Esqueço você por... Ai meu Deus. Eu estou sim tão mal. Vou. Acho que não sou eu. Não é tu. Não é tu. Ah! Obrigado. A tua plasma. Caraca. Não consegui. Não consegui. Isto aqui que está corre tão mal. É como não conheço o mapa. Ainda pior é. É. Somos nuvos. E isso tu potes. Eu só conheço o mapa. Por isso. Isto já é bom. Interessante. Por isso. E a sério? E a sério? Não. 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 Não pode ser. Estás doente. Estás doente. EstáIA центro. Isto aí da frente! Caraças! Ai! Aiaiaiai. Ai! Ai! Aiaiai! Tá sério? Oh não! Não Não peça não Ai caraças que eu estou perdida Eu estou perdida Já fui Não 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 Ah porquê que ela ficou as favas Ela ficou as favas, estou tão burra Mesmo Ai, caiu mesmo no banho no sitio São nós os dois Aleluia Maldito unicórnio É, é um unicórnio muito poderoso Bastante Ah não, espigões Essa dói, parecem rosas Isto é que é o lego Eu acho que eu ganhei isso Eu acho que eu ganhei isso Sister Eu te amo Eu te amo Contra bot se não fosse Porquê tu temes o drill Não sei, olha tive sorte Caramba Ai porcaria Lego 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 nas tetes Lego Tropecei mas ai Ai Lego Eu tenho uma coisa boa Espigões A nascer para te picar Ah 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 Tenho uma coisa boa Ah Não tens nada Ah 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 Tu vais morrer comigo Tu tens de morrer comigo Nós Temos juntos Nós moramos juntos Sempre Sempre Ai é sério? Ai é sério? Ai é sério? Eu acho que eu não estou gostando muito porque tu tens ai Toma 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 Ah Box Ah Eu queria dar uma cacha para vocês Um unboxing Toma Toma Foco 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 Anda cá unicórnio Ah Não O unicórnio Basou Não percebo Que raio que essa passou Não 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 Caralho Mas se ele também sentou a si próprio Eu podia ter esperado mais um bocado Eu não sabia aquele gajo Aquele boto foi estupido ou o que? São boto Às vezes é parecido como se fosse um boto sinceramente Mas Mas Eles não estão no art Não sei Obrigado pela caixa O que é que tem lá dentro? Yeah Primeiro 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 Que milagre Como? Isto já está indo mais fácil Ah Está mais fácil Pensei que eu estava Do outro ao baixo Estão a ver? Nem tudo é aquilo que parece Estão a ver? Nem tudo é aquilo que parece Ficaste logo com um monte de raiva Tu andaste a descarregar alguma coisa Estou em pé Ah Que eu morri Sim 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 Ah 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 Não 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 Ah, pois é... Eu esqueci... Temos que fugir da polícia! Temos que fugir da polícia! Pau! Ah, que eu estou em gelo e congelei-me ao pau-tempo! Ah! Fogo, congelaste-me? Como é que pudeste? Isso não se faz! I'm so beautiful! No, you're not! É para tu-lhe um espelho! Então, quando tu achas salvo fabuloso, tens de ser fabuloso! É como o unicórnio diz! Tu estás no formelho de chamas! E eu acabei de gastar uma habilidade para nada! E eu devia estar em chamas toda hora! I'm immortal, mate! I'm immortal! I'm immortal! Ah, que preciso! Ah! O unicórnio está-me a apanhar! Ah! Cabal! É meu cabal! Ah! Não! Fogo! Não, não, não! Também levas, porra! Não! Parcaria dos Legos! Toma mais um! É vingança! É só que tu tens em outro! É tão frio! Yes! Uma pena que eu não apanhei em... Toma! Fogo! Eleva-se a calcaixa? FOOOOOOOH! Esta frio... Refere-se-lhe um bocadinho agora que esta a ficar calor... Mas como é que as tuas férias não se apagaram? Ai o batman, ai o batman, vai-te apanhar, vai-te apanhar O batman vai-te apanhar Apanhar, apanhar Acho que não Acelerei O Unicórnio ganhou Tu não és bonito, não és um fabuloso, é diferente Aprende É sério Ok, agora vamos dar um passeio No parque Com distância social adequado Pois é Ai o que graças Foi muito alto Foi muito alto E por causa disso também E por causa disso também Pois, eu já vi Até eu vou-me assistir Oh não, não, não Porquê que não é? Até tenho medo de ti porra Tive medo de ti agora mesmo Olha eles Olha lá Mesmo, ao menos seja um bocadinho simpatico para me dar uma pequena empurrão Fogo Nananana Legos Porcaria dos Legos Também levas Puma Puma Gataku 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 Diz Gataku Gataku Hagi Diz Tiz Olha unicore está mais rápido que eu, como é que isto é possível Por que estou a favor Pois, eu já entendi. Morreram todos. Ai, segunda. Já não entendo o mundo. O mundo está tão estranho desde que nós ficamos na quarentena. Que maneira. Só não sabemos que ano é. Ah, espera, é 2021. Quais a ver eu vou fazer porcaria? Pois, eu já sei. Só por um. Só por um. Bem vindos ao... Ao cumulo da tortura. Então ouviu o som? Onde é que eu estou a ir? Tu és no sentido ao contrário. Fiquei naquela. Tipo, eu vou para ali. Não tenho certeza. Já há. Olha, Hot in Hells. Está assombrado. Cuidado. Eu disse que estava assombrado. Não, não, não. Não dá mesmo. É cruz, água benta. Não, não, não. Acho que é sim daquele botão. Vai rev, vai rev, vai rev. Cadê o Gil quando nós precisamos dele? Que ele para o tempo. Precisamos de ele. Andei cá Gil. Eu vou ao frigorífico procurar. Ah, estás a ver. Eu não consigo fazer esta parte. Nós moramos juntos. É o que eu digo. Vai haver um dia que eu não quero nem morrer juntos. Por isso vamos pensar em fazer mais uns joguinhos destes aqui. Se desejarem que nós joguemos. Mas também useis por isso. Eu também tenho os meus useis. Por isso eu vou querer jogar a isto. E vou mostrar os meus momentos com o meu amigo aqui refera a Telmo. É, 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 é. Estás a ver ali o chamado hothead. Eu devia ser assim. Devia ter range. É. Olhou para casa. Eu fui para Brasso. Tu és unique. Está ali o unique no teu nome. Unique. Sou único. Único. Mas eu sou hothead. Se eu estiver zangado eu tenho direito. Por isso que eu sou hothead. Ha, 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 ha. Vá pessoal. Então... Por hoje vamos jogar só isto. Eu também vou ficar por aqui. Nós os dois vamos ficar por aqui. Vamos fazer uma paragenzinha. E possivelmente na próxima vez vamos jogar outro do Speedrunners. Ou jogar outra coisa. Se calhar possivelmente vamos pensar em jogar League of Legends. Outro jogo. League of Legends. Temos muita coisa para jogar. Temos GTA. Temos fazer missões. Que possivelmente eu é que vou ser aquela que vai se abrandar aqui. O Rei Varatel que ele já tem mais experiência que eu. Mas ele vai saber que... Mesmo que nós... Diz, diz. Eu posso ter mais experiência. Mas tenho muito poucos vídeos hoje. Eu tenho mais que dois. Vais. Ver mais coisas da minha parte. Subscreva o meu canal. E também se quiserem ver coisas comigo e com o Rei Varatel. O Rei Varatel também tem bons conteúdos no canal dele. Se faz favor também subscrevê-lo. Se subscreve no canal dele. Que ele merece um bocadinho de mimo. Também. Não sou só eu. Também ele. Nossa. Muitos coraçõezinhos. Eu meço muitos coraçõezinhos. Para ele. Não é um like. É subscrever mesmo daquele botão. O rapaz precisa de amor. Igual só. Também deixaram. Também é ativar o sininho. Para receber as notificações de todos os vídeos que apareceram. Exato. Para nós ambos. Façam esse tipo de ação. Se tanto desejarem. Se quiserem ver mais nossos conteúdos. O sininho e o botão de subscrever. Literalmente. Por isso. É uma coisa simples. Não é nada. É só dois cliques. Cluc, cluc. Já está. Por isso. Só espero bem que gostem dos nossos conteúdos. Divirtam-se. Porque um sorriso para nós é mais um bónus. Para nós. Fazer-vos sorrir. Porque nós queremos que vocês estejam bem na vida. Que gostem dos nossos conteúdos. Na maneira como nós somos. A fazer conteúdos que façam uma diferença ao vosso dia. Por isso. É uma coisa que tantos desejamos hoje em dia. É fazer o conteúdo. Fazer pessoas sorrir. Sentirem melhores com eles próprios. Verem que estão distraídos. Quanto mais fazemos isso melhor ainda. Isto é como se fosse uma terapia pessoal. Não? Claro que isto é uma terapia. E é de graça. É uma terapia. Basicamente é essa que iniciou a terapia. Muito mais profissional do que os profissionais. Exato. Espera aí. É um acabamento disso. Isto acho que vou ter muito range da parte dos terapeutas. Para nós participarmos no YouTube. É mesmo isso. É. Para ajudar as outras pessoas. E isso é outro golo que muito à frente que eu queria tanto fazer. Mas ainda não tenho possibilidade. E espero bem que um dia eu consiga. A única coisa que nos compensa é o vosso sorriso. E verem os nossos fins e apreciarem os nossos trabalhos. A única coisa que nós queremos muito das pessoas é verem os nossos conteúdos. Tipo. Mas de uma forma que apreciem. Se não apreciarem. Olha. Paciência. Não somos as pessoas que são mais indicados para vocês. Se calhar. Mas pronto. Não há mal dizer que não gosto. Não é? Há sempre outras pessoas para que possam vos fazer felizes. Por isso. É ótimo. Então, Revaratel. Mas há alguma coisa que temos de dizer. Pensaria eu de ter falado toda a hora. Há alguma coisa que temos de dizer. É. Tchau. 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 Queça